Tem essa discussão da performance do real em relação a outras moedas de emergentes, já na verdade nos últimos anos tem sido pior, provavelmente por causa do nosso ciclo econômico tão acidentado, as dúvidas em relação ao potencial do crescimento do Brasil e portanto atrai menos investimentos, tem a questão obviamente fiscal, mas aparentemente não só a nossa moeda tem de fato tido uma performance pior, mas mais do que isso o padrão de volatilidade também alterado. Aí o Banco Central, o próprio Banco Central, fala, olha, a gente está debruçado nisso, enfim, para saber o que está acontecendo. Na sua avaliação, enfim, pela sua intuição, pelo que você olha do mercado, o quanto nessa discussão das consequências, dos riscos que vão se aumentando em função dos juros mais baixos, você acha que dá para colocar nessa conta esse padrão de volatilidade do dólar que está pior? Ou seja, não se trata de uma desfuncionalidade do mercado, que o Banco Central pode ir lá intervir, mas é algo fruto das nossas escolhas e se isso, que consequências você vê para a economia? Esse, eu acho que é o nosso assunto preferido lá no Gávea, a gente discute isso bastante e a gente tem uma visão, acho que bem específica, a gente tem um pouco, alguns candidatos à explicação desse aumento da volatilidade, que não tem a ver com o que se cogita muito, que é essa coisa da microestrutura do mercado, pessoa física comprando contrato, eu, o Banco Central está estudando isso, eu acho que é válido, vamos ver os resultados, eu não tenho acesso a esse tipo de dado e eu confesso que assim, sem olhar os estudos, acreditando que vai vir coisa boa, sou um pouco cético, mas vamos lá, a nossa explicação lá é uma explicação macro, o que a gente viu acontecer no Brasil nesses últimos meses? Uma enorme deterioração fiscal, uma necessidade de financiamento do setor público enorme, não só de rolagem de dívida, mas de dívida nova que tem que ser colocada a mercado para financiar esse déficit nominal grande, enorme, com percentual do PIB, e isso tudo tem sido feito via títulos de duration menor, duration curta, então você tem um processo de encurtamento da dívida combinado com uma deterioração fiscal enorme, o que é normal que a gente faz em uma situação de crise, no Brasil a gente fez isso, só que você combina isso com uma taxa de juros dessa parte curta da dívida, muito pequena, é muito baixo, para padrões históricos, então você tem uma enorme quantidade de dívida nova sendo financiada nessa parte curta, uma taxa de juros baixa. Quando você tem qualquer notícia, boa ou ruim, de fiscal, que é o nosso principal risco, que é o nosso bode na sala, como a gente falou aqui, como é que essa notícia se transmite em valuation? Tem algumas possibilidades, vamos supor que a dívida fosse toda longa, aí imediatamente o valor dessa dívida longa cairia, o investidor já teria uma perda e já estaria meio indiferente em ter ou não aquele título, porque ele já está implícito ali uma taxa de juros maior. Se ele está numa taxa, numa dívida curta, indexada essa taxa de juros baixa, ele preserva, de certa maneira, o capital e essa dívida tem que ficar atrativa para ele, com essa notícia pior. Como é que isso acontece? A dívida pede valor em termos relativos a outras moedas, então o câmbio, ele migra para o câmbio, o câmbio é o transmissor desses riscos, dessas realizações, tanto melhores quanto piores. Então, a nossa crença ali no GAVE é que existe uma conexão muito forte entre a volatilidade cambial, a deterioração fiscal e o encurtamento da dívida. Esse é o nosso candidato principal. E, assim, isso vai fazer o quê? A gente não está vendo uma melhora nos próximos meses, se essa for a explicação, eu não vejo espaço para melhora no curto prazo, e não existe regulação, a não ser que seja uma repressão financeira muito forte, que a gente não vai chegar lá, acredito, não existe solução via regulatória para esse tipo de problema. Mas é uma coisa que a gente, é uma explicação macroeconômica, consequência de volatilidade muito grande do câmbio, a gente sabe, é difícil, nossos fundamentos estão piores. Uma maneira de fazer isso, de alterar isso, era o Tesouro Nacional encarar, de certa forma, os custos da deterioração fiscal e não encurtar tanto a dívida. É caro? É caro. Mas não fazer alternativa mais barata tem riscos, porque numa necessidade de subida de juros muito repentina, aumenta o custo fiscal muito rápido e tem implicações. Uma das implicações é a volatilidade do câmbio, da nossa visão.